Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte gente, vou confessar que eu estou refazendo esse vídeo, o vídeo já estava postadinho na live da noite e me lembraram que o Orejoela não pode jogar na Copa do Brasil. Então a gente vai fazer uma listinha aqui, pensando no jogo contra o Tocantinópolis, jogo de estreia na Copa do Brasil, onde o Atlético precisa evitar qualquer tipo de deslize, e pensando na sequência do clube na temporada, mas também na sequência do professor Fábio Carilli, quais titulares devem entrar em campo? Então deixa aqui nos comentários qual vocês acham que são mais indicados de serem utilizados. Tem gente que não botaria titular nenhum, tem gente que botaria um ou outro. Eu penso num time mais completo, eu penso num time utilizando algumas peças que estejam mais inteiras fisicamente, muito para não dar brecha para nenhum tipo de deslize. A gente já viu nessa Copa do Brasil times como o Inter e o Grêmio sofrendo contra times de menor expressão. Então um deslize, uma derrota seria trágico, sabe? A pressão dentro do trabalho do Carilli aumentaria, aumentaria muito, mesmo sabendo que é um trabalho que começa de maneira muito recente, sabe? O trabalho começou outro dia, então o que eu tento trazer aqui é simplesmente que o Atlético não pode dar chance para o erro. E é natural você querer usar alguns titulares para trazer mais essa segurança, ou pelo menos jogadores que vêm sendo titulares, sabe? Então antes disso eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem like, comentarem no vídeo quais jogadores vocês levariam de verdade e relembrar das nossas patrocinadoras, né? A gente tem o nosso código lá na casa de aposta KTO, só você botar lá três pontinhos, é a melhor do Brasil, com os melhores mercados, com as melhores odds. Mandar um abraço também para a Evolução Pisos, que está atendendo todo o Paraná, e para a United Gym, uma academia que fica no bairro de Água Verde. Então quem quiser ficar fortão ou entrar numa luta, vai lá na United Gym, que os caras além disso tem projeto social, tem uma comunidade muito maneira. Então, seguinte, o que eu imagino para o jogo primeiro, para vocês entenderem quais jogadores eu optaria? Eu imagino o jogo que o Tocantinópolis vai estar ali como franco-atirador, e é bom para o time que é franco-atirador ser franco-atirador, sabe? Porque ele não tem nada a perder. Se o Tocantinópolis for eliminado pelo Atlético, ele já chegou longe demais, mas imagina se o Tocantinópolis eliminar o Atlético. Essa é a grande diferença em relação à responsabilidade dentro dessa eliminatória. O Atlético tem uma responsabilidade de naturalmente se classificar e caminhar na competição, algo que o clube precisa em relação a finanças e planejamento, sabe? E o Tocantinópolis não tem nada a perder. Já ganhou dinheiro dele, já eliminou o Náutico, já eliminou o Cascavel. Então, joga fechadinho e sai na velocidade. É um Tocantinópolis que vem com um desempenho muito bom nas últimas partidas, acho que nos últimos 15 jogos perdeu um apenas, sabe? Vem talvez no melhor momento da sua história, sabe? Então, é um time cheio de confiança, a cidade vai se mobilizar para estar acompanhando essa partida. Então, os caras vão estar ali com a mãe na arquibancada, com o filho na arquibancada, isso tudo é um elemento muito legal para quem está em campo. Então, existe um risco, mano. Tratar a Copa do Brasil como uma competição que não é traiçoeira, eu acho um grande erro. Sabe, a Copa do Brasil é reconhecidamente uma competição extremamente traiçoeira, é reconhecidamente uma competição extremamente difícil de se jogar. Quantos deslizes o Atlético já deu e quantos deslizes os outros clubes grandes do futebol brasileiro também deram na Copa do Brasil, sabe? Então, eu vou até lembrar de um programa que tinha na SPN, não sei se vocês lembram, que era o Brasil da Copa do Brasil, contando as histórias de jogadores, as histórias de clubes que buscavam aparecer no cenário brasileiro a partir da competição. Então, chega de enrolação, vou contar para vocês quem eu utilizaria. Começando com o goleiro, velho. É, nenhuma desconfiança em relação ao Anderson. Acho o Anderson um bom goleiro, mas eu acho que numa gestão de grupo, você precisa muito bem tomar conta para os seus jogadores não entrarem no momento de uma exposição muito alta. Eu acho que isso já aconteceu com o Anderson na temporada passada, quando ele foi goleiro daquele jogo lá contra o Cascaviel. É, um jogo que ninguém imaginava que o Atlético seria eliminado. O Atlético não faz um bom jogo, acaba sendo eliminado. E o Anderson falha. Então, muitas das avaliações que o Anderson não é bom goleiro partem daquele jogo, né? Agora você imagina, um goleiro que já falhou contra o Cascaviel, agora falhar novamente contra a equipe do Tocantinópolis, seria basicamente o fim da trajetória do Anderson no Atlético Paranense. Não que ele nunca possa jogar, mas um jogo de campeonato brasileiro, um jogo ali contra, sei lá, um Havaí da vida, um time que vai atacar menos, ele vai ficar menos exposto a qualquer risco maior, eu acho que é um jogo mais capaz da gente ver um Anderson dando conta. Além do que, goleiro é uma posição de risco. Ninguém tem dúvida disso, que goleiro é uma posição de risco. Então, vai que o Tocantinópolis sai em um, dois contra-ataques, faz 2x0. Sabe, eu acho que o Bento hoje vive uma boa fase, acho que o Bento está melhor que o Santos, acho que o Bento vem entregando uma segurança debaixo das traves extremamente legal, sabe, não estou falando de um Bento que é qualquer goleiro. Muito pelo contrário, estou falando de um Bento que é um goleiro capaz de nos ajudar, capaz de fazer a diferença ali. Ah, mas a gente vai precisar do goleiro para fazer a diferença? Não é isso que eu estou falando, irmão. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que, caso precise, a gente tem, e ainda não expõe mais um garoto que vai chegar o momento dele, assim como o Bento conseguiu esperar, vai chegar o momento do Anderson ser esse goleiro do Atlético, né? Então, eu iria com o Bento. Aí, eu iria com o Orejuela, tá? Vou confessar para vocês que eu iria com o Orejuela. Acredito que o Orejuela daria uma segurança maior que o Kelvin, mas já que o Kelvin é basicamente a nossa única opção na lateral direita, vai o Kelvin. Aí, pensando em outro titular, eu buscaria um jogo do Gumoura, cara. Eu acho que até pensando em proteger a zaga, provavelmente a gente vai com uma zaga reserva de Lucas Halter e Lucas Fasson, sabe? O Gumoura, no quesito jogo sem a bola, vem sendo impecável nos últimos jogos. E faz muito dessa, vai muito dessa linha de evitar tragédia. Você ter um jogador físico ali para um jogo que certamente vai ser muito físico, certamente vai ser um jogo muito parado, gramado ruim, é importante você ter um cara ali. Quem sabe numa formação até com o Gumoura e Pablo Cílios, sabe? Eu ainda vou pensar para fazer qual Atlético você entraria em campo, mas eu acho que é uma possibilidade você ter dois volantes mais fortes, mais brucutus, para um jogo que vai exigir essa força. Então, o que eu busco é ter equilíbrio. Óbvio que você vai ter a qualidade técnica de outros jogadores, por exemplo, do Vitor Bueno, que provavelmente vai ser esse meia central, né? Mas você tem que dar uma sustentação. Eu acho que o Gumoura dá uma sustentação. A gente tem o retorno de alguns volantes também do Eric, do Leo Cittadini. Então, não necessariamente o Gumoura vai jogar todos os principais jogos. Pode ser que o Gumoura entre numa sequência ali que acabe indo para o banco de reservas, sabe? Então, daria essa oportunidade para o Gumoura mais à frente. Eu entraria com dois jogadores, por motivos diferentes, assim, né? Para evitar uma tragédia, mas é para dar mais confiança. O primeiro é o Vitinho. Não que o Vitinho precise de confiança, mas é um Vitinho que está num prazo muito curto no Atlético. É um Vitinho que está num período muito curto no Atlético, sabe? O Vitinho tem contrato até ao meio do ano. Então, num jogo que pode ser traiçoeiro, você ter alguém com um alto nível de capacidade de decidir é muito legal, sabe? É muito legal você ter o Vitinho nessa circunstância. Então, pensaria no Vitinho. Acho que o Vitinho dá mais qualidade. O Vitinho dá mais segurança para a equipe no setor ofensivo, sabe? Não descarto o Coelho também, mas aí teria que ser ou um ou outro, né? Então, caso não for o Vitinho, pode ser o Coelho também que não jogou, não começou a partida no final de semana, vinha bem. Acho que é legal você ter um ponta com mais capacidade de construção, pensando que o gramado não esteja bom. Eu vejo muito mais o Coelho podendo achar um passe do que o Vitinho, sabe? O Vitinho é mais arrematador, é o cara do drible. Então, pode ser oportunidade também da gente ver Coelho e Vitinho juntos, sabe? O que a gente defende muito aqui, mas Coelho e Vitinho por um lado, eu iria de Canóbio pelo outro lado, já que o Vitor Roque não pode jogar. Porque eu sinto o Canóbio um pouco nervoso, sinto o Canóbio um pouco tenso em relação ao seguinte fato, cara. É um Canóbio que ainda não fez gol, é um Canóbio que já ouviu algumas críticas, é um Canóbio que está mudando de país. Então, um gol, seja um gol contra o Tocantinopolis, um jogador que se dedica, pressiona, marca, muda de corredor, o Canóbio vem bem. Eu acho que só falta um gol. Se o Canóbio tivesse botado aquele cruzamento do Gomorra contra o Destrong, se o cruzamento do Vitinho, essas duas bolas que foram as chances que caíram no pé do Canóbio claras para dentro do gol, ele estaria sendo super exaltado. Jogador dedicado, jogador participativo, jogador criativo, sabe? Mas acho que está faltando esse gol. Então, optaria por esses jogadores que são titulares, são parte do principal grupo. Eu prefiro até utilizar esses jogadores, deixar o Carilli treinando com o restante do grupo, do que viajar com o Carilli e com o time todo reserva. Eu tenho muita preocupação em relação à tranquilidade que o Fábio vai ter nesse trabalho. Óbvio que o Atlético tem boas reservas. Vitor Bueno, tem o Christian, tem... Porra, mas quem? Tem uma boa dupla de zaga com o Halter e com o Fasson. Tem o Pedrinho, que é um excelente jogador. Tem o Romulo. Pode usar Cirino. Pode usar Pablo. Pode usar Jader, João Pedro Moura. Os jogadores mais jovens que fizeram parte do time de aspirantes. O próprio Juninho. Mas eu optaria por uma escalação mais segura, sabe? Até para botar esses jogadores em mais ritmo e tudo mais. Aí depois vai revezando. Pode começar com o Vitor Roque contra o Flamengo. E deixar o Canob um pouquinho de lado. Pode começar com um dos pontos esquerdos e optar pelo outro ponto esquerdo. No time reserva no meio de semana. Enfim, o que não faltam são possibilidades. Valeu, meu povo. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Quero saber de vocês, hein? Que vocês escalarem. Valeu!